Agora uma boa notícia para os moradores de Ponta d'Água e também aridores é que o Centro de Saúde daquele bairro tem novo horário de funcionamento. Em vez de fechar às 16 horas, vão agora fechar só às 20 horas. Exatamente isto. O alargamento de horário de funcionamento do Centro de Saúde de Ponta d'Água, segundo a Diretora Nacional de Saúde, faz parte da Política Nacional de Descentralização dos Serviços aos Utentes, tendo em vista também o reforço no acesso aos cuidados primários da saúde. O Centro de Saúde de Ponta d'Água vai alargar o seu horário de funcionamento das 4 até às 20 horas, que segundo a Diretora Nacional de Saúde, isso já fazia plano do seu ministério e que foi acelerado por causa da epidemia de dengue. Segundo Ângela Gomes, o intuito é dar resposta a toda a Zona Norte, que cobre mais de 40 mil habitantes, agindo assim em conformidade com as demandas de utentes que procuram os serviços gerais no Centro de Saúde. O alargamento do horário de funcionamento do Centro de Saúde de Ponta d'Água faz parte da Política Nacional de Saúde para desconcentrar os serviços e melhorar o acesso às pessoas a todos os cuidados disponibilizados nos cuidados primários de saúde, principalmente na capital do país. Veio sendo acelerado agora com o processo da epidemia da dengue, obviamente, para dar resposta a toda essa Zona Norte, que é uma zona bastante grande, bastante dispersa, que cobre mais de 40 mil habitantes, então nós estamos a agir em conformidade com as demandas. A responsável fez um balanço extremamente positivo com o resultado das duas semanas de função dos profissionais patentes nos novos horários, destacando o bom acolhimento da população e dos técnicos de saúde que viram o quadro operacional reforçado através dos serviços centrais. Então, neste momento, nós temos atendimento específico para os pacientes que vêm com suspeita de dengue, são devidamente encaminhados e à tarde também esse serviço é garantido, não só para os pacientes da dengue, mas também com qualquer outra situação que qualquer população que está adestrita a esse centro de saúde tenha, pode recorrer a esse centro que está também com médico, com licença médica e de enfermeiros e também, sobretudo, reforçado o quadro de apoio operacional e de segurança, obviamente. Com relação à existência de dois casos confirmados de paludismo na zona de Fonton, na cidade da Praia, a diretora garantiu que já estão a ultimar o relatório a fim de classificar se são casos autóctones ou importados, sublinhando que desde 2017 não foram registrados casos de origem em Cabo Verde. Abertura